Você já pensou se a sanfona do Michel falasse? O que você faz quando você tá de folga, né? E aí, sanfoninha, se eu fosse ela, eu ia pra praia, né? A minha sanfona italiana, ela deve ir lá pra Itália, tirar umas férias. Mas eu acho que ela gosta de descansar, o folezinho dela, o show, a gente, ó, derruba o porrete. Descansar? Eu não, eu fui tomar conta nessas cadeiras, quem sabe eu não giro técnica. Eu já me livrei daquela japa, agora preciso me livrar dessa loura azeda. Chegou agora, já quer sentar do lado dele. Loura azeda. A sanfona não fica chateada, sabe? Esse é meu papel. Você não precisa disputar comigo, até porque eu acho que você é linda, eu acho que você é incrível. Olha a bajulação, Luizinha. Amigas? Amigas? Oi? Não ouvi. Fátima. Ai, ai, que bom. Linda. Eu acho que nós vamos ganhar o depois? Acho que ela tá achando que nós vamos ganhar. Meu cabelo tá o quê? Acho que eu ouviu alguma coisa. Ai, credo. Livrei daquela japonesa. Livrei daquela japonesa. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL